Alô! Oi, oi a mãe! Alô, tava aqui no filme do pânico. Ai, 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 surgiu um cara no quarto. Como assim, um cara no quarto? Aqui, ó. Ah, mas isso aqui não é o tiozão da recepção? É, tá falando que tá falando fogo aqui, meu Deus do céu. Mas ele fugiu, meu Deus do céu. Mas ele fugiu, meu Deus do céu. Tá falando que tá indo embora. Uh, pânico pra vocês... Ah, não, é verdade, tem fogo, não dá pra assistir pânico, não. Meu Deus do céu, gente, tá pegando... Mamã, a gente vem pra um hotel de luxo, um hotel super seguro, que a gente fala, não, esse aqui não vai dar ruim, é um hotel bom. E pega fogo, Momo. Pega fogo, gente. A gente não tem sorte, não é mesmo? A gente só dá azar, amor. Meu Deus do céu, não tem condição, gente, não tem condição. E fala, Marbatinhas, aqui é o Lucas. Oi, Marbatinhas, aqui quem fala é a gente. Você fica me roubando as minhas frases, eu fico confusa. Ah, é, Momo. Aí eu fico... Que pena, né? Ah, o bombeiro falou que tá quebrado tudo aqui. É, o elevador tava pegando fogo, você não viu ele aqui, ó. Ah, você tem que achar um lugar para pular aqui. Meu Deus. Pule por cima das nossas travel bags. Ah, que legal, ele pôs tipo umas mochilinhas aqui, ó, porque o chão tava cheio de água derretida aqui, mano. Água derretida. Água derretida, e daí dava ruim. Tá pegando fogo, a água. Meu Deus do céu. Ah, que as roupas do varal caem no chão aqui, dá pra nós passar pelas roupas do varal. Momo, corre, Momo. Incêndio prejudica a estrutura do prédio, ele pode cair, Momo. A qualquer momento. É, a qualquer momento, meu Deus do céu. Corre, gente, corre, onde que eu tô aqui? Oh, meu Deus do céu, tem um cara aqui, eu tô no quarto do cara. É, rapaz, eu não quero escapar, eu quero assistir o filme. Eu sei como você se sente, eu também queria assistir aquele filme. Eu também, eu tava muito de gosto e no pânico. É, a Amanda tava lá, nem me convidou, né, que eu vi que começou a ir assistir. Capaz, você tá aqui assistindo o seu filme? Posso, você, 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 você... Tá, tá desligado também. É verdade, né, eu não entendi a sua, cara. Você sai esquisito, cara, sai estranho. Ih, cara, tá meio birutinha. Tá meio birutinha. Nossa senhora, vamos escapar aqui, amor. Pô, pra nós, tem que ir. Não sei, fica lá, aqui. Aqui, ó, aqui. Ih, meu Deus, um labirinto muito de louco. Opa, tem um bracinho aqui, ó. Tem um bracinho, meu Deus, tem um pedaço de braço aqui. Meu Deus do céu, labirinto do louco. Vai virar isso aqui, é terror. Não, aqui não tem nada, meu Deus, aqui não tem nada. Vai cair. Caiu, meu Deus do céu, aqui, aqui. Tá, acho que eu tô achando. Acho que eu tô achando. Meu Deus do céu, pra que lado que pode ser? Cara, é muito labirinto isso aqui, mano. Não, não, meu Deus do céu, é muito labirinto, velho. Achei, 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 achei. Passei. Oi, bombeiro, vá rápido para o restaurante. Ah, achei também, achei. Meu Deus do céu, mamãe. Ah, bombeiro. Vamos rápido para o restaurante. Bombeiro, bombeiro, vocês sabem o lugar certo de fazer o lugar. Ah, velho, como que eu morri? Eles sabem o lugar certo de fazer o lugar pra gente correr, né, amor? Tem que correr para o restaurante. Eu sou esperto, né? Que coisa, não, vamos ter que correr para o restaurante. Olha só, que coisa difícil. Mas, peraí. Que coisa engraçada. Tem que vir aqui, tem que vir aqui. Mano, você tem que passar por cima do extintor, amor, mas é difícil porque o extintor é pequenininho. Tem essa espuma derretida no chão aí, cara. É difícil. Uh, restaurante. Mano, tem um só se choque, mas o fogo deixou ele muito quente, vai fazer mal. Sério? Mano. Ah, não. Peraí, não, não pode encostar na frigideira, pizza, tá tudo muito quente aqui no restaurante. Velho, eu não encostei nessa pizza, amor. Esse peperone tá de zoeira com a minha cara que eu não encostei nessa pizza. Ô, peperone, você fica de boa aí, peperone, que eu não encostei nessa pizza, meu irmão. Aqui, 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 vem aqui. Ah, meu Deus, pulei, pulei, beleza? Vamos passar da cozinha. Cara, esse hotel, sabe qual o problema? Qual? A gente tá só andando lateralmente nesse hotel, amor. Se a gente não começar a descer, se a gente não começar a descer, vai dar ruim. Olha lá embaixo, gente. Olha a rua, tá longe lá ainda, ó. Eita, priula. Tá muito longe ainda, tá muito longe. Vem, mamãozinha, você tá conseguindo vir? É, tá tentando. É que alguém ficou parado ali no spawn do negócio, era isso? O fogo chegou no restaurante, amor. Não, mamão. Não. O que você tem no menu aí, cara? O que você tem no menu aí? Eu não ligo pra fogo, eu só quero comer que eu tô com fome. Tá, vamos. Meu Deus do céu, pra onde nós tem que ir aqui desse restaurante muito louco aqui? Tá? Aqui o bombeiro jogou uma aguinha pra apagar o fogo, só que a água ficou quente. Se a gente pisar, queima o nosso pé. Então, não pode pisar. Tem que vir. Vamos lá. Vamos aqui. Ah, meu Deus, não encoste nesses lasers, mas corra que vai... Tipo, desvida o nosso sistema de segurança, que a gente não desligou ele, tá ligado? Mais rápido, porque não fica enrolando muito, porque o fogo tá vindo. Então, quer dizer, você tem que desviar do sistema de segurança dos trutas e ainda tem que desviar do fogo. Mano, esses caras são zoeirinhas. Esses caras são zoeirinhas. Tá tudo errado, hein? Eu pensei que isso aqui era o hotel. É, amor. Amor. Vamos pra aquela nossa conversa de sempre. Ah, ela vai ir. Onde você achou esse hotel, amor? Ah, eu tava focando na internet. Internet. O que falavam sobre ele na internet, amor? Ah, porque o amor tá de luxo. De luxo. Que era quentinho. Quentinho? Tá quentinho? É. É? Falava sobre a segurança dele? Se ele tinha bom sistema de segurança contra fogo? Ah, isso não falou, né? Não falou? Ah, nós temos que chegar pro elevador pra descer pro andar. Vamos, vamos, meu filho, vamos. Amor, você tem que aprender a pesquisar melhor as coisas, amor. Você acredita muito na palavra dos outros, amor. Ah, amor. Eu confio no ser humano, né? Você confia em ser muito poliana, amor. Hã? Poliana. A moça que acreditava em todo mundo era boazinha. Poliana. Poliana. É. Você não pode, amor. Você não pode. Você não é ruim. Você é boba. Você acredita em todo mundo. Tem umas fraldas aqui no chão. Vamos, eu tô vindo. Eu tô vindo, Momô. Eu tô conseguindo, Momô. Mas por que a gente vai subir, bombeiro? Eu não tô entendendo. Por que subir? Ele tá mandando a gente subir. Esse bombeiro aqui é muito atrapalhado. Esse bombeiro é muito atrapalhado, mano. Eu acho que eles são meio marmota. Vamos. Bombeiros marmota. Sabe meio, carinha. O bombeiro tá aqui. Onde que você tá mandando? Aqui, saída de emergência. Aqui não, saída de emergência. Pronto, você quer cavar, bombeiro? Ah, tem que descer aqui. Meu Deus do céu, Momô. Eu tô num lugar aqui muito louco, mano. Eu tô num lugar aqui muito louco, que o bombeiro mandou ouvir. Desci em cima do elevador ali e morri. Morreu? É, era um lugar de choque, assim. Eu acho que é o sistema elétrico do prédio. Tá tudo dando ruim, Momô. Sabe o que você vai subir tudo isso aqui de novo, rapaz? Ô louco, mano. Tá tudo dando ruim isso aqui. Tá tudo... Tá tudo espencando, mano. Tá tudo espencando aqui, ó. Tem que vir aqui, a pote de emergência não funciona. Daí você tem que passar aqui, mas aqui é difícil de vir, porque daqui a pouco você não consegue fazer o pulo que você bate sua jaca aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, consegui. 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 Ai, Momô, você fica de uma criança aqui. Eu vi, você já tá na escada, Momô. Eu tô logo aqui na frente, Momô. Eu tô logo aqui na frente. Como que eu pego esse bebezinho aqui, coitadinho? Não pega, Momô. Ele tá vindo. Ele sabe se virar sozinho. Aqui é cada um por si e eu por mim mesmo. Ah, bebezinho, Momô. O que que tá fazendo? Dinheiros. Tem dinheiros no chão. Ô, eu tenho que desviar do dinheiro, cara. O que tem desviar dos dinheirinhos? Eu cheguei no elevador, amor. Eu consegui chegar no único elevador que funciona. Meu Deus, ele desceu aqui. O fogo já está no telhado. Uma explosão era acontecer. Amor. Opa. Adivinha o que que tem aqui no prédio. Não faço ideia. Fogo? É verde. Verde. E tem um símbolo de tóxico. O que que é? Tóxico. 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 Você tá desolando com a minha cara. Um passarinho me comeu, velho. O quê? Um passarinho me comeu. Mano, os caras que fazem esse hobby aqui, os caras viajam muito, né? O cara acho que chega da escola na casa dele e fala, velho, que que eu vou viajar hoje? Amor, depois que eu chego aqui, que eu subo uma escada, claro que eu vou. Tem que cair naquele elevador ali do lado da porta de emergência, amor. Cai. E daí? Daí tem uma passagezinha pra você passar, amor. Nossa. Mano, esse passarinho aqui, é difícil de desear desse passarinho. Vamos, meu irmão. Foge do passarinho. O passarinho não virou churrasco, não é não? Não, o passarinho não virou churrasco. O passarinho tá aqui fazendo uma boquinha grátis das pessoas. Vem, o meu gostinho. Vai, mamãe. Ai, tudo bom? Você tá meio nervoso. É, percebi. Não, não tá nada bom aqui. Não tá nada bom aqui. Não tá nada bom. Tem nada bom. Aprender essa frase com você, meu irmão. É, você pula. Ah, pula, vamos. Meu Deus. Mano, esse passarinho aqui tem que aprender a mastigar melhor. Ah, ele comeu umas minhocas vivas aqui, velho. Ah, que noxo. Ah, que noxo desse passarinho. Mano, detalhe que o passarinho, ele é bem grandinho por dentro, velho. É, não sei de onde surgiu tanto passarinho aqui. Ele é tão pequenininho, né? Como é que o passarinho vai comer o ser humano, velho? É, mano. Como é que esse passarinho consegue voar? Mais gordo que eu? Ô, louco. E, Marmatinhas, lembrando uma coisa aqui, neste momento de meio, quase fim de vídeo. Se vocês gostarem, ainda não deixaram o like de vocês, vai deixando aquele like marmota lindo, maravilhoso, que deixa a gente muito feliz, hein, Marmatinhas? É isso aí. E depois, no finalzinho, a gente manda aquele beijinho pra quem conseguiu aqui jogar com a gente. É, é isso daí, barbotei. É que na hora da concentração fica difícil, galera, como se fala no chat. É, na hora da concentração é hard. É hard. Vamos lá, santejar a marmota aqui, gente. Ô, eu passei pelos pão aqui. Tem os pão, cara boa, o pão aqui. Tem os pão, tá com a cara bonita, né? Acho que o passarinho, acho que esse hotel aqui não é na França, mamô? É, por quê? Ah, então é um pão francês que o passarinho comeu, mamô? O passarinho, o passarinho é mais pequenininho, mas ele engoliu. Passarinho, ele engoliu? Lengoliu, né? Engoliu. Passarinho, mas ele é uma lei de centro. Aí, consegui chegar no trato marrom do passarinho. Vamos, no trato marrom. Depois de passar por toda o hotel pegando fogo. Mano, eu escapei do hotel, eu escapei do passarinho. A bela ali. Tá pegando fogo. É, interessante o passarinho, né? Ele parece um pouquinho maior por dentro, não sei se eu resumir. Mano, mas o passarinho deixou um monte de presente aqui pra nós, hein? O telhado desse prédio aqui tá cheio de presentinho de passarinho. Se é que você me entende. Meu Deus. Eu acho que eu entendo. Vamos, gente, vamos. Mano, tem um bombeiro ali já esperando. Rápido, rápido, para o helicóptero. Pode deixar, senhor bombeiro. Eu estou indo para o helicóptero. Tem um helicóptero ali pra me salvar, mamô. Tá cheio da... Ah, a criança já conseguiu aqui. A criança já conseguiu ali. É, vamos para o helicóptero. Ah, eu tenho que conseguir, mamô. Cheguei, mamô. Escapei, mamô. Estou de volta em casa. O helicóptero trouxe a gente lá da França até aqui, mamô. Ah, você conseguiu. Olha como esses francês... Esses bombeiros francês são muito bonitinhos, né? Eles sentam tudo para ele. O cara trouxe lá da França até aqui, velho. Olha, no helicóptero. Estou todo bom. Não sei. Não sabia que o helicóptero conseguia voar a tanta distância, assim, mas... Tão rápido, né? Tipo, segundinho assim, Brasil. Que bombeiro fantástico, gente. Que bombeiro sensacional. Mas você vai me largar aqui? Não, mamô. Cadê você? Eu estou indo. Você está no passarinho ainda? Estou no passarinho. Eu estou aqui esperando você, mamô. Voltei para a França de tapete mágico. Voltei para a França de tapete mágico, mamô. Aguarda aí que eu já chego. Eu estou esperando você, amor. Vem que você consegue, amorzinho. Amor! Arroi! Arroi! Você conseguiu chegar, amorzinho? Dá a mãozinha aqui. Dá a mãozinha aqui. Ai, mamôzinha. Fiquei com tanto medo que você fosse ficar lá no incêndio e virar churrasquinho. Quase viramos churrasco, mas não viramos. Você ficaria churrascadinha. Mas, galera, esse daqui foi, então, o escape do hotel cheio dos fogos, tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like marmota lindo, maravilhoso de vocês aí embaixo. É isso aí, galera. E um beijo aqui para quem participou com a gente. Isso aí. O Frederico... É o Frederico, acho que é TW. A Mari0912. A Annelise. 2007. A Bebela Mine 123. O Sey... Sey... Seyfio? Seyfio. Seyfio. É, jogou já com a gente os dias o taikunzinho lá do robô. E também o Flávio com chocolate. Com chocolate. Ah, que fofinho. Frederico, TY, não TW, tá? É bom aprender as letras do alfabeto. Eu vi errado. É. Então é isso aí, galera. Falou-se e fui, gente. Até o próximo vídeo. Agora eu vou na minha casinha aqui e eu não vou mais faltar, não. Você tá louco. É, não. Chega dessas coisas. Tchau, gente. Tá trancada a porta.